Vamos lá, molecada, mais uma partida ranqueada, vamos embora com o Leo, com o Veteran, salvamos, meu querido. Tá aí, galera, encontramos partida, vamos embora, meu parceiro, estamos no déficit, dessa vez fiquei em último, isso quer dizer o quê? Tô lascado, porque o primeiro ali vai jungle ou vai descer, o segundo vai mid ou vai jungle, e aí lascou-se, perdi duas posições. Vamos banir aqui o flash rapidão, mas aí eu jogo com o que sobrar, eu não vou jogar mid mesmo, então tá tranquilo, até de suporte a gente se vira. Vamos lá, galera, vamos com o MM nessa partida, cara, vamos tentar salvar o jogo. Vamos embora, molecada, solo lane aqui, com a Mulher Maravilha, simbora, meu parceiro. Vou guardar um pouquinho aqui, o Hilma, pega aí, meu fio, eu vou farmar logo, aguardar não, é farmar ligeiro. E aí, Jeff? E aí? Trola aí. Pegou o trolo do seu time? O que você acha, meu parceiro? Coringa e Yorn, velho? Não, ah, meu Deus do céu, é chorável. Não, miséria, velho. Como é que o R-Skill roubou o passarinho? Não! Oi, Yorn, ah, não. Segura aí, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, tenta carregar. Esquece ele, ele vai morrer toda hora, velho. Tenta carregar, tenta carregar aí até... Até uma ideia, porque as esperanças aqui são poucas, eu não vou iludir vocês dois, não. O Hilma Sumi tá aí, hein? É, tá lá mesmo. Ah, tá aqui. É, eu não vou, não. Boa sorte até pra vocês, hein? Não dá não, dá não, é morto. Eu nem vou aí mais, porque eu sei que não tem futuro, e aí... Enquanto ele tá aí, eu tento fazer os bagaços aqui. Nossa, tá aos 5 aqui. Pronto, ele tá descendo agora, porque se ele não descer... É, porque eles tão puxando briga atrás de Kio, tá ligado? Mas não é aqui que vence o jogo, não. Deixa eles matarem vocês aí. O ruim é que eu não tenho como levar sem dano, tá ligado? Início do jogo. Pelo menos vai ser a primeira torre que se levou. Ah lá, esqueceram o objetivo, não levaram a torre. Agora eles tão vindo. É, agora... Xen, o Hilma ainda tá no midi. Tô no Dragon. Hum... Ah, ele tá limpando o midi pra poder vir. Ele vem em cima de mim agora, só que eu vou continuar fazendo essa torre dele. Eita, o cara quase não. Vai, viu? Eu despreteci minha ult. Não pensei que ele vinha pra cima, não. Ele foi no Power Wave, porque ele não foi bem. Corta, vai, Letty, calma. Cara, já tá nível 5, velho. Era feio. Agora ele não vai sair mais daqui, não. Era uma oportunidade pra levar aqui, só que eu não tinha dano, vai pra isso. É tipo manjado a skill dele. Vou esperar minha ult e eu mato ele. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa que aqui nós ganha, pô. Eu vou fazer minha parte, meu parceiro. Eu só sei disso. Vou fazer minha parte. Vocês dois fazerem de vocês, nós ganhamos leste. É por isso que eu quis comprar a briga, né, danadinho? Hum, e ainda eu caí nesse beito, velho. Eles vão... Eles tão subindo, tão subindo mid, tão subindo mid. Eu vou base, eu vou base. Subindo mid, tão subindo mid. Deixa eu ver se eles vão chegar aí no mid. Se eles chegaram, eu faço aqui. Os dois são um. Não, tá aqui. Só foi os dois. Só foi um mesmo. Deixa eu ir rápido. Eu já era que eu te ir do base, velho. Parei. Vai, vai, vai. Ah, mas ele não atacou a torre. Ele tá subindo, ele tá subindo. Ele tá subindo. Ah, não, ele tá segurando o mid. Ah, a torre dele vai cair. Facilão. Ele tá subindo. Vem, meu. Vem ligeiro, minha filha. Correu, correu. Sai, Batman. Não vai não, Batman. Não vai não, vai não. Quem vai não? Não vai não, rapaz. Eu não botei fé não na hora, vou falar a verdade. Na verdade, não sabia não que era você o Batman. Por isso que eu falei Batman e não... E não noob. Eu sei que tava de Batman, mas ele tava tão acostumado já com o Batman. Eu sou Batman mesmo, eu sou noob mesmo. Eu confesso. Só que quem é que vai ser noob com o Batman? Olha, eu não queria dizer nada não, mas minha torre já levei. Meu adversário já... Solei não, solei não. Aí mataram. Aí eu não vou exagerar, não mentir, né? Ó, oi tá com o maior medo, tu já gostou. Caramba, eu tô sozinho agora. Ih, eu vou me lascar. Tô sem ult. Agora eu tenho. Morri, morri, morri. Tem que descer alguém lá, hein? Batman, Batman. Esquece o Farming, Batman. Esquece o Farming, Batman. Ele esquece a desgrama. Já era. Ó, me cai, me cai, me cai. Ih, só faltou um Terra aqui, Batman. Eita. Dá pra matar essa... Vai, olha aqui, hein? Ih, deu ruim, deu ruim. Coringa foi pra cima seco, mas chegou o Jungle também lá. Se lascou. Que bagunça. Ó, o Rilma tá subindo aí, tá subindo aí. Nossa, ele já pegou na beirola. Ó, cuidado aí, tão descendo. Ó, desgrama. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Eita, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Estou a salvo. Ó, vai até lá de novo. Cara, eu vou descer. Eu vou deixar vocês aqui, porque o Rilma agora vai... Vai limpar ele lá, olha lá. Falei, velho. Se eu fosse cego agora, eu ia perder minha torre. Eu não vou perder aquela torre, não. Vamos ganhar o jogo sem aquela torre cair, viu, papai? Ele me viu subindo ali em cima, teve a visão, então com certeza ele vai forçar agora. Morre, morreu. E agora chegou todo mundo aí. O Rilma tá subindo. Deixa eu subir, senão a torre vai cair. O Rilma vai deixar perder a torre. Coringa, sobe, Coringa, sobe, Coringa, sobe, Coringa, sobe, Coringa. Coringa tá morrendo? Que não tá indo? Não tá, ele tá farmando aqui. Ô, Deus, farmando o Jano. Tá tirando X. Vai junto com sua passiva. Aqui não, pai. Aqui não, pai. Sai daí, Coringa. Ah, droga. Não consegui alcançar, velho. Agora é midi, agora é midi, agora é midi, agora é midi. Eu vou alcançar os erros desse mundo. Ah, e olha em topar, mano. Só diga uma coisa, minha torre ninguém toca, viu? O osso, pô, é que o veterano tá de suporte também, não posso nem botar pressão nele, né, velho? Leva sua torre, cara. O Leo também não tá, então difícil, cara. Não posso botar pressão em ninguém, velho. Sem pressão fica chato, velho. Eu gosto de botar pressão, velho. É bom, cara. Quem chegou agora, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Tamo junto. E aí, João Santana. Frecha Bruno. Tamo junto. Jean Vitor. Salve, salve. Juno Castro. Smith. Salve. Jeff, próxima vai de midi. Eu não posso, cara. Eu posso jogar em qualquer uma das quatro posições, cara. Menos midi. Eu não tenho um midi meta. Se eu tivesse nem rank baixo, tipo ouro, Eu ia, tá ligado? Com qualquer midi aí, velho. Mas como eu não tô... Ih, vai ser duas por uma, hein. Duas por uma. Eles vão pegar a midi. Eles vão pegar a midi. Então vamos levar aqui. Ih, mas eles vão levar duas também lá, velho. Nossa, leva a terceira. Dá GG, dá GG. Pelo amor de Deus. Vai dar recall não. Vai ficar aqui. Dá GG. Isso, isso. Foca. Vai, vai, vai. Continua, continua, continua. GG. Nossa. Eu disse que eu ia carregar essa desgraça. Nossa senhora, eles focaram muito que eu. Rapaz, ainda bem que o Yorne chegou junto, cara. Porque só eu não ia dar, velho. Rapaz, que partida foi essa. Olha o 24. Como falei pra vocês, cara. Dois Yorne no nosso time, cara. Dois Yorne no nosso time. Dois Yorne não. Calma. Dois Yorne que me xingou. Dois ADC. Dois ADC, galera, no nosso time. Coringa midi. Foi uma partida muito zoada. Mas é aquela questão, cara. O culpado pela sua derrota é sempre você. Então corra atrás. Aproveita as oportunidades. Eles ficaram muito confiantes. E se lascaram, velho. Eles estavam esquecendo toda hora a minha rota. E eu fiquei focado no objetivo. Eu sabia que nas TFs, provavelmente, iríamos perder. Porque com dois heróis atiradores, seria complicado. Herói atirador, no meta atual, ele tá sendo até descartado. No rank mestre, a galera não tá nem utilizando direito. Nos campeonatos, eles estão jogando sem ADC, cara. Praticamente. Então seriam umas TFs complicadas. Onde esses dois heróis iriam morrer rapidamente. Teria muito dano, porém seriam muito papéis. Porém conseguimos aí, com apelação, na verdade, focando aquela lane ali. Conseguimos essa vitória. E foi uma vitória um quanto tanto rápida, meu parceiro. Pra esse jogo que tinha tudo pra ser complicado. E quase que foi uma derrota, cara. Ganhamos em 10 minutos de jogo. Tá aí, pessoal. Essas foram as vidas e o placar total de jogo. Show, papai! Tchau, 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 papai! Tchau.